Música Oi gente, eu sou o Léo Cunha, sou professor do UnBH no curso de jornalismo duas disciplinas de jornalismo cultural e fundamento de cinema além disso, paralelamente, eu sou também escritor vendo uma história pessoal mesmo, de família minha mãe, nos anos 70, tinha uma livraria de livros infantis em Belo Horizonte talvez a primeira, talvez até a única na época então eu convivia muito nessa livraria ia todos os dias pra lá, ficava lendo tudo, vendendo os livros eu criança ainda, no final da infância, início da adolescência já estava imerso naquele universo tem uma boa biblioteca em casa, acho que todo jornalista, todo professor deve ter que eu venho montando há muitos anos deve ter quase mil livros agora não é nada perto da biblioteca da minha mãe que minha mãe tem mais de 20 mil livros na casa dela é uma coisa absurda, né? na época eu estava fazendo o curso de jornalismo isso lá no final da década de 80 em que tinha disciplina de teatro eu comecei a escrever umas pequenas histórias uns esquetes teatrais, uns diálogos as pessoas acharam legal, a gente representou lá na sala mesmo e aí, dali eu comecei a levar mais a sério e aí eu comecei a mandar tudo pra editora, pra concurso comecei a publicar meus livros em 1993 o meu primeiro livro, Pela Estrada Fora que foi um livro que recebeu vários prêmios antes disso eu já tinha publicado uma história em 91 na revista Alegria que é a antiga revista Recreio da editora Abril e desde então não parei mais foram vários livros que eu publiquei também já traduzi vários livros também de literatura infantil juvenil questão de atividade, minha vida é muito corrida eu faço, dou aula de manhã e de noite mas não todos os dias e o horário da tarde é o horário que eu uso tanto pra preparar as aulas que eu uso também pra escrever pra cuidar das minhas atividades como escritor e atualmente também no doutorado há dois anos, desde que eu entrei pro mestrado eu comecei também, na mesma época a escrever críticas e ensaios pra um site de cinema chamado Filmes Polvo que é uma revista feita por vários cinéfilos e professores e pesquisadores aqui de Belo Horizonte e além disso eu tenho a atividade de família mesmo eu tenho dois filhos, uma filha de nove anos e um filho de um ano então a gente tem que conciliar isso tudo é uma correria, mas eu faço tudo com muito prazer eu acho que uma coisa ajuda a outra também e a atividade como professor também me ajuda dá ideias, eu já peguei vários personagens ou ideias, histórias que surgem na escola ou que os alunos contam e tal como inspiração pra algum texto o exemplo mais claro é a minha crônica que chama Manual de Desculpas Esfarrapadas que eu leio sempre pros alunos, inclusive que é baseado nas desculpas esfarrapadas que os alunos dão em sala de aula Primeiro, claro, família minha esposa, meus filhos, meus pais mas também uma grande paixão pela literatura especialmente a literatura infantil mas a literatura em geral pela comédia, o humor eu sou uma pessoa muito bem-humorada e gosto muito de tudo que é bem-humorado na literatura, na televisão, no cinema e minha outra paixão, não a última mas a outra, é o cinema e o Cruzeiro Sports Club futebol, tem que falar o meu próximo livro vai ser é um livro de poemas também pra criança chamado Poemas pra Ler Num Pulo que são poemas curtinhos de três versos, estilo haikai e depois disso tem uma coleção que eu tô participando já desde o ano passado que chama Clube dos Segredos que são quatro livros, já saíram os dois primeiros vão sair o terceiro e o quarto o mercado editorial brasileiro passou por muita mudança nos últimos dez anos a gente teve uma invasão, digamos assim de editoras estrangeiras principalmente espanholas algumas abriram uma filial aqui criaram um catálogo todo novo outras chegaram comprando editoras brasileiras pra quem tá começando eu acho que sempre tem espaço tem que batalhar, tem que mandar texto pra um tanto de editora ouvir recursos, eventualmente mandar pra concurso eu não acho que deve desanimar não ainda mais com a coisa da internet que é um espaço também que dá visibilidade acho que o cara que gosta de escrever precisa de ter o seu pode ter o seu blog algum espaço que ele vai exercitar ali aqueles seus textos e eventualmente vai dar visibilidade a gente era obrigado a ser feliz e você era a princesa que eu fiz coroar e era tão linda de se admirar e algo a couper e aí a a a a